Fala que é isso, Farias na Rádio, começando mais um vídeo novo aqui no canal E hoje, mais um vídeo aqui bizurado com vocês No vídeo de hoje, topa vir aqui pagar o bizu Pra quem tá na seleção complementar Agora 2023 aí, né? E tá me perguntando o que acontece E quantas etapas são, né? Eu já fiz um vídeo bem específico falando pra vocês Sobre seleção complementar Porém, como tamo agora 2023, tô atualizando Os vídeos aí, né? Bora aí pagar o bizu pra vocês Lembrando que essas dúvidas eu peguei lá no meu Instagram Então se você não segue, segue lá Arroba Farias Lucas Oficial E já aproveita também pra comentar sua dúvida, pergunta Ou curiosidade, beleza? Então bora lá Rapaziada, pra quem tá na seleção complementar Vale orientar aí, né? Quem tá na seleção complementar agora 2023 É que se alistou lá em 2022 Então vocês aí que estão assistindo os vídeos Que se alistaram agora 2023 Vocês só vão ter seleção complementar Em 2024, beleza? É assim que funciona o sistema Você se alista num ano e só vai pra seleção No outro ano, beleza? Já fica aí a primeira orientação Primeiro bizu Outra coisa, Farias, quantas etapas são na seleção complementar E quantas vezes eu tenho que ir no quartel O que que acontece e tudo mais Mano, na seleção complementar Resumidamente aqui pra vocês, né? Acontece em várias etapas Entre janeiro até março, beleza? Por que até março? Porque primeiro de março Pra grande maioria dos quartéis Acontece a incorporação E uma semana antes Cinco dias antes Acontece a semana zero Eu vou fazer vídeo sobre a semana zero Vou fazer vídeo também Sobre a incorporação Então se inscreve no canal aí pra você não perder, beleza? Mas a seleção complementar acontece de agora, né? De janeiro Até chegar próximo ali de março E esse meu tempo aí, cara Esse tempo que você tá aí Você vai várias vezes no quartel, beleza? Vai ter dia que você vai no quartel E vai tomar lá o famoso chá de cadeira Ó, quantas e quantas vezes Eu e a minha turma aí no meu ano Nós tomamos chá de cadeira Ficava lá sem fazer nada Sem nenhuma orientação Sem nenhuma palestra Aí chegava o militar lá do nada E mandava nós ir pra casa Quantas e quantas vezes, né? Então não tem como falar pra você Especificadamente, né? Quantas vezes você vai no quartel Ou quantas etapas eles vão dividir Pra fazer todo o processo com vocês, beleza? Um bizu que eu posso pagar pra vocês É que na seleção complementar Nesse meio tempo aí, né? De janeiro Até chegando ali em março Você vai entregar documento Você vai fazer entrevista Você vai fazer o teste físico O famoso TAF Você vai também entregar A conta do banco, beleza? Você vai fazer entrevista Você vai fazer faxina Em alguns quartéis Fazem faxina aí já, beleza? No meu quartel mesmo Eu já tava fazendo faxina Nesse processo Quem se viu comigo aí Sabe do que eu tô falando, beleza? Também é nessa etapa Que você faz o exame toxicológico Ou exame de sangue Exame de fezes Exame de urina Depende muito do quartel aí O que ele vai pedir pra você, beleza? Então a entrega de documentação Em geral Mano, tudo acontece nessa etapa Acontece também nessa etapa aí Da seleção complementar Chegando ali em março, mano Bem pertinho ali De chegar a semana zero Você já recebe o fardamento, beleza? Vou fazer um vídeo também Falar pra vocês Sobre a entrega de fardamento Pra vocês, beleza? Mas geralmente acontece tudo isso Que eu acabei de citar pra vocês, beleza? Nesse período de janeiro Até ali chegando em março Então cada vez que você tá indo No quartel Lembrando, cara Que cada uma dessas etapas Você ainda pode ser dispensado Então não caga o pau Se você é voluntário E quer servir Mantém o padrão Que você já tá mantendo aí, beleza? Nesse meio período aí, cara Que você tá indo pro quartel, beleza? Sempre eles vão orientar Vão dar um papelzinho Ou então no papel lá Vai ter várias datas atrás Várias datas lá Marcando pra você voltar e tudo mais Eles vão verbalizar com vocês Eles vão orientar Eles vão instruir Eles vão informar Presta atenção no que eles estão falando Tem muito guerreiro Que é bizonho, cara Bizonho Essa é a palavra Bizonho Que escuta o que o cara tá falando lá Aí fica lá voado E depois fica perguntando Faria Ele falou isso Ele falou isso, mas não sei o que significa Falou aqui, não entendi Mano, presta atenção, cara É bem simples Se você tiver uma dúvida Tem uma dúvida aqui, ó Levanta a mão aí, beleza? E com certeza Eles vão te orientar Vão te instruir Vão informar pra você Pra você não cagar o pau Porque você cagando o pau pra eles, mano Vai dar dor de cabeça pra eles E a última coisa que eles querem É dor de cabeça, beleza? Então você tá no safo Você tá no esperto Aprendendo ali Como é que funciona o sistema, beleza? Tá safo pra todo mundo Então, basicamente, cara Na seleção complementar Acontece isso Resumindo de novo, né? Entrega de documento Entrevista Exame toxicológico Exame de sangue, lógico Pros quartéis que pedem Que cobram isso aí Acontece também o TAF, beleza? Acontece você entregar A conta do banco Acontece você fazer Uma faxina ali, beleza? Acontece também De você já começar a treinar Aí pra formatura, né? A ordonira e tudo mais, né? Esquerda vou ver Direita vou ver Tem um vídeo aqui no canal Falando pra vocês Sobre ordonira, certo? Se você quiser saber mais aí Basicamente, acontece isso tudo aí Na seleção complementar Em alguns quartéis também, cara Você recebe palestra Você recebe orientação Tem lá um data show Mostrando lá Tudo que acontece no quartel Como é que funciona o quartel Quais as regras dos quartéis Enfim Depende muito de quartel Pra quartel Mas basicamente Acontece isso tudo, beleza? No período de seleção complementar Tá safo? Espero ter pagado o biso pra vocês Se vocês entenderam Deixa o like aí Que vai ajudar demais Se tem qualquer dúvida Pergunta ou curiosidade Deixa nos comentários Que eu vou estar respondendo No próximo vídeo Tamo junto? Então, forte abraço Fica com Deus Progresso sempre Fui